oi morris como é que vocês estão tudo bem por aí vamos fazer uma makezinha pra gente ir pra igreja vamos já tô pronta fazer um make bem rapidinha pra irmos para a igreja eu queria tanto fazer um delineado hoje mas eu não sei onde está o meu delineado eu vou começar hidratando meu lábio porque tá tudo descascando tá vendo eu vou colocar esse esfoliante labial da natura una dá uma esfoliadinha nele aqui que tá terrível não tem esfoliante mesmo tá vendo vocês vão ficar ouvindo um som tá vendo lá da feira tá vendo feira aqui tá acabando dia feira na verdade e aí eles ligam esse som alto pela febre o salão relevem ó vou deixar aqui essa esfoliação a mãozinha vai hidratando os lábios tá minha coisa linda são para igreja hoje comenta aí vou fazer um vídeo pra vocês essa semana de as últimas companhias de maquiagens que andei fazendo e aí o vídeo vai ao ar essa semana muito legal tem muita coisa legal muito só amar ó eu vou começar usando o meu corretivo que é na verdade é uma base stick da luisance já comprei outra porque ela já acabou já eu vou deixar essa janela pra ver se melhora o som sabe ó colocar aqui só então só aqui e espalhar bem já fica bom assim venho com meu pincel meu rosto já estava hidratado também tá ó vou tirar aqui a olheira essa base da luisance a minha numeração é a 07 aí o que sobra eu vou subindo assim mas acho que eu fiz cagada aqui tenta arrumar porque eu fiz merda aqui também essa base ela é muito grossa é uma base muito muito grossa então é um pouquinho que você coloca ó dá pra espalhar no rosto todo porém eu concentro ela mais embaixo da olheira mesmo pra tirar tirar a olheira né assim aí eu vou colocar o meu blush que eu tô usando muito que é esse enjoy da mahave tô amando esse blushzinho a gente perde todas as minhas bases vão ficar um pouquinho claro na minha pele porque eu tô bronzeada né felizmente ó assim esse blush da mahave é muito lindo eu adoro ele tem uns brilhinhos tão bonitinhos assim assim vou também colocar embaixo dos olhos esse pó aqui da eudora só abaixo dos olhos e no restante do rosto eu vou usar uma base não né um pó vou usar um pó mais da cor da minha pele tá como eu tô bronzeada esse pó aqui acaba ficando um pouco claro então eu coloco só aqui embaixo da olheira e o restante eu vou usar esse mate real aqui da Avon que é esse tomzinho mais escurinho ó aí sim eu vou passar ele em todo o rosto vou pegar esse pincel aqui da Mary Kay faz tempo que eu não uso esse pincel eu vou espalhar aqui um pouquinho de pó vou tirar esse brilho eu gosto de um pincel mais fofo eu acho esse pincel da Mary Kay muito duro eu gosto desse daqui mas eu acho ele duro sabe vocês também não acham esse pincel da Mary Kay eu acho ele meio duro ó eu gosto assim ó fofo assim ó tá vendo olha muito mais macio mais gostoso tá ótimo aí de sombra eu acho que vou fazer um delineado eu vou fazer uma sombra clarinha aqui nesse cantinho vou usar essa paleta aqui da Rob Rose que eu tô usando só ela ultimamente aí eu peguei esse tomzinho mais clarinho vou pôr aqui no começo vou espalhar assim tô sem espelho aqui assim aqui também com o dedo mesmo essa corzinha quando eu chego da igreja eu tiro a maquiagem com lenço de maquilante e depois eu lavo o rosto na verdade eu chego tomando banho né aí eu vou pegar um pincel assim ó e vou pegar esse tomzinho aqui ó que tá um furinho tá vendo ó eu vou pegar ele vou colocar aqui e vou subir ele assim e esfumar assim bem simples gente tá vendo muito aqui vou pegar o outro vou pegar umas voltinhas e aí se espalha mais e vem esfumar e vem esfumando faz essa queria muito fazendo delineado mas eu não sei se eu tinha que parar no delineador da Rob Rose ó tá vendo simples mas bonitinho né peguei o ventilador ali um pouquinho ó meus amores só isso daqui mesmo vou passar um lápis na linha d'água meu lápis nude esse que eu amo também não acaba nunca assim aí só que vou fazer vou pegar esse tomzinho aqui mais escuro da paleta esse daqui ó vou colocar um pouquinho aqui embaixo aqui ó vende aqui assim só o comecinho aqui também e eu vou usar de batom vou passar a máscara de cílios né a máscara de cílios vai ser da Nina Secrets que é a máscara que eu tenho usado não essa brancelha eu não vou preencher não ó vou usar essa máscara da Nina que eu amo deixa eu pegar um espelhinho aqui só pra tirar o pó dos cílios que fica um pó né aqui os cílios olha que lindo gente essa máscara é uma das minhas máscaras preferidas da vida sério eu adoro essa máscara muito muito boa vou tirar esse esfoliante aqui na minha boca vou passar um batom lindo da Bruna Tavares que eu comprei esses dias que inclusive tá aí uma linha que eu tô amando que é os batons da Bruna Tavares da blogueira Bruna Tavares gente é de uma qualidade surreal aí eu vou usar esse daqui ó lindo esse é a cor Gabriela ele não sai da boca por nada nessa vida não sai já apontei fiquei 6 horas com esse batom na boca ele não saiu comi, bebi, fui no shopping voltei, jantei e batom na boca vou passar esse Gabriela que é muito lindo ele fica mate olha que lindo ele é muito fácil de passar mas depois ele seca fica mate não sai nunca mais não é lindo esse batom? bem bem da corzinha que eu gosto esse meio rosa queimado sabe? amo esses tons de batom e pronto minha amiga estamos prontas para ir à igreja deixa eu limpar minha sobrancelha eu gosto dessas essas makes mais simples digamos mais levinha para ir para a igreja para não chamar tanto atenção eu, tá? eu gosto quem gosta de ir com uma maquiagem mais poderosa eu não julgo também mas comenta aí se vocês gostaram dessa make super rápida para irmos para o culto comenta aí se vocês vão para a igreja hoje é domingo se vocês vão para a igreja comenta bastante se vocês gostaram dessa makezinha super rápida fácil e bonitinha até para o dia a dia para trabalhar também fica bem legal vai no meu instagram minha amiga sim vai lá para a gente conversar por lá também tem uma tem vários destaques com maquiagens por lá então vão lá segue lá no instagram também deixa um coraçãozinho no último vídeo na última foto e a gente se encontra no próximo vídeo te espero muito aqui tô amando esse retorno tô amando ver vocês aqui também super presente aqui no canal e é sobre isso né força aí ó vamos seguir junto um beijo nesse coração lindo da minha vida e a gente se encontra no próximo vídeo te espero aqui tá bom minha lindeza beijão e até lá